Escorre o tempo que segura e cabe em minhas mãos Eu empresto o meu mundo pra te ter então Você vai acreditar talvez Ou se não queira partir de vez E se eu falasse nessas coisas que vejo em você Me atravessam num segundo sem eu entender E tudo que me faz ver E tudo que me faz ter Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passa e há de ser um só A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se ajeite Você bem que podia vir comigo Para além do final dessa rua O outro lado da cidade Ou algo parecido Ou algo parecido Ou algo parecido Estou livre com seu passo, aperto sua mão Que me mostra o caminho pra te ter então Com você quero partir de vez Sem destino e sem lugar talvez Se preocupa com o futuro que ninguém prevê O que entristece tento esquecer Isso tanto faz Isso já não faz mal Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passa e há de ser um só A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se ajeite Você bem que podia vir comigo Para além do final dessa rua O outro lado da cidade Ou algo parecido Ou algo parecido E dá um 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 Se inscreva no canal.